Agora no meu colo tem 10 mil reais rapaziada. Essa é a melhor injeção programar aqui no mundo, correto? Sim. Vai cortar minhas pernas, por favor. Não sei. Então, alívio de peso. A gente sabe que está com uma dificuldade. A gente ainda não sabe se a FuelTech vai conseguir ler ou não o câmbio, né? Isso. Que aí todo mundo achava que sim, só que na hora do vamos ver acabou surgindo novas novidades. O problema é que o esquema elétrico desse câmbio, em específico, não está fácil disponível na internet como os demais carros. Talvez por isso até que não estava engatando na West. Só que aí eu vou ter que montar um outro carro para performance. Quem quer montar um carro para performance tem que ser manual, né? Pronto, galera. Finalmente chegou a peça aí de um milhão de dólares. E aí, chefe, beleza? Beleza. Dub Brasil. Chegou agora, né, mano? Deve ter chegado agora, eu não sei. Beleza. Vou ver lá dentro que lá dentro tem um peso dela. É. Enquanto ele vai lá olhar. Rodrigo, aqui você não pode fazer xixi, tá? Tá só falando. Ah, mas na verdade não é você não, pô. Ele levanta a perna, você não. Parou. Acho pesado. Parou, cara. Não vai ter cheio de tu não, velho. E aí, seus aleijados tamo rumo. Vocês viram que chegou uma pecinha. Eu vou contar pra vocês o valor dela porque a gente vai mostrar junto o quanto que custa porque é muito caro. Foi até agora o maior investimento que eu fiz no Civic SI pra fazer ele andar. Vamos rezar pra dar certo. Só que eu já sei que a gente tem notícia ruim. Provavelmente, se não a pior, uma das piores do projeto até agora. A gente vai lá discutir pessoalmente pra ver o que dá pra fazer. Mas a pecinha tá aí. Não o barbudo. Essa peça aqui porque a peça vale alguma coisa, você não vale nada. Até continuando aqui. Essa peça a gente pegou lá na RS Performance. Vai lá. Eles mandam muito bem equipamento pra performance. Principalmente FuelTech, Wideband, Nano. Tem tudo de lá. Vocês podem comprar, tá? No primeiro link da descrição aqui, a RS Performance. E a grande diferença entre o Barba e essa peça é que a peça é cara e funcional. Você não serve pra nada e não vale um real. É melhor você sair correndo daqui. Tá bom, ti. Uii... 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 Chegamos, rapaziada. Aqui é a Trox999, a oficina que tá mexendo. O legal é que eles trabalham assim, tá vendo? Eu tô. Tô. O legal é que eles trabalham com tudo fechado. Só o horário marcado. E eu não marquei o horário, e foda-se. Só o vinho. Aqui tá o cara que vai instalar Aqui tá o cara que vai ajudar a instalar E tá os dois que vão se foder pra fazer Eu paro onde eu quiser, otário É vaga de deficiente aqui, otário Ô, Barba Prova pra todo mundo Que você é um ótimo sócio Cadê a caixa? Que caixa? Calma Todo mundo sabe que tá no porta-mala Porque a gente desceu no elevador Sim, eu sei, mas Não tá no porta-mala? Não tá no porta-mala Então você colocou aonde? Aí, trouxa Olha lá, ó Eu joga só a mãe no lixo quando eu não jogo Eu não vou falar onde tá a caixa Ah, nas minhas costas Viu, você é um bom sócio Ah, tá bem Like de terra pra você Bom, esse aqui pra quem não assiste o último vídeo É o nosso querido Ué, fala Você é de Vitão? Pra provar que eu sou hipócrita Então, mas aí é engraçado Não, tudo bem É tipo me chamar de Vitão do lado da lobejo, tá ligado? Vitão do lado da lobejo, né? Mas beleza Você tá com água Você é gordo? É Quanto pesava? Não sei, eu tinha oito anos de idade, dez anos de idade, cara Ah, tá Aí eu cresci cinco centímetros, que é o máximo que eu cresço, né? E emagreci Parecia uma paçoca Pô, Frosso, quanto você tem de altura? Melhor do que o Bob Espanyol de grande aí Tá ligado que o último vídeo só deu visualização por causa das piadas, né? Porque o vídeo tá muito chato O conteúdo, não tem conteúdo, não é legal esse conteúdo, é técnico No começo, você gravando o preço da picanha foi um puta conteúdo É, não, é puta conteúdo legal, vocês da Swift gravando o preço de picanha É, não, mano É porque eu achei que o Mini Run ia acelerar aquela porra de cortar É, ó, que não E ó, pra quem já quer saber, que eu avisei no início do vídeo, que tinha notícia ruim Motor Civic Cadê a... Mostra ela, sorrindo A bilhetinha Sorrindo Na verdade ela tá triste, né? Porque... Tá mais torta que o pau do Vitor Que Vitor? Tô zando, caralho, nem pau você tem Bom, beleza Fala Fazer pra mim? Você que anda? Pega a casa É Que eu vou mostrar pra vocês, galera Só de FT que o Vitor mandou eu comprar Tem cabida pra ficar... Tem um Civic desse aqui Exato Esse, eu tô seguro Esse carro que tá no meu colo agora Esse aqui é um VTI Tá com o veidinho? Vou cortar de assim, ó Aí vai com o chipote Aí ele vai, ele vai e puxa o estilete bem onde eu sinto, né? Eu sei o contrário, pra baixo Vamos lá Ah, queria antes, mais uma vez, agradecer a RS Performance Aliás... Ah, eles mandaram camisa diferente Ah... Esse cara é top, esse cara é top Q-Tech, RS... Aqui ó, também tá no meu peito Bonezinha da RS também Bonezinha também da RS A RS tá patrocinando todo mundo agora Ué, RS podia patrocinar a Trush, né? Podia, não é? É uma parceria, vou mandar lá com o Luiz Ia ser bom, mãe Mandaram pelo menos um modelo de camiseta diferente agora pra nós Top Porque a gente tá usando o mesmo modelo de camiseta faz dois anos Depois a gente mostra a camiseta Não quero tirar as coisas Ah, eles mandaram muita camiseta Legal, falei que eu precisava de modelo diferente Eles mandaram um monte de preta Quatro iguais Obrigado, RS Eu vou parecer um mendigo Não, não, uma pergunta O boné novo, que você tava reclamando Bora Eu vou mandar um pro Nicolinha O Nicolinha pediu Quer um pra você? Só que é cinza, né? Você vai sujar rapidão A gente usa só no posto Fica esse daqui Vamos lá, vamos começar O PS10 serve pra quê? Esse aqui vai ser utilizado pro sensor de pressão de óleo E esse aqui, pressão de combustível do carro Ele só serve como sensor Pra poder... É um sensor que é muito importante Ainda mais pro seu carro que a gente vai mexer E eu tô gastando aí nessa caixa Com certeza, o sensor bom é caro Sem contar que a camiseta e boné foi... Chicote, um dos chicotes A gente pegou com ele, 3 metros? É o padrão? Na verdade é aqui, né? Esse aqui é o da Wage E esse aqui é o chicote da FT Que são dois chicotes O principal e o auxiliar Cara, eu me expliquei que eu não entendi Bom, como a A600 é maravilhosa E tem um bilhão de coisas que você pode ligar Ah, diga-se de passagem, tá? Eu vou falar na hora que chegar nela São dois chicotes O auxiliar e o principal Dá pra ligar muita coisa aqui Que a gente vai ligar Tipo o Playstation, esses bagulhos? Ah, se quiser ligar dá pra ligar também Não sei dar 12 volts pro Playstation Olha que legal Você imagina? Igual o Dominique Torres Jogar a Ninja Power Speed no porta-mala O Edge Band Pra gente monitorar a mistura Pra fazer o acerto do carro Isso aqui é só pra fazer o acerto É, pra mistura de ar-combustível E é bom você ter pra monitorar, né? E a sonda... Quando vier o corpo, essas coisas também vai ajudar Vai ajudar pra caramba E aqui é a cereja do bom, né? Peraí, você pediu vela? Não é vela, é a sonda Ah, nossa, parecia vela Não, calma Parece assim É de iridium pra economizar mais Um carro que não anda Deixa eu não atender Ó, isso daqui, rapaziada É a parte... Peraí, peraí, faz um... Tum... A música Cereja do bom Aquela... Cinematográfica a parte É onde tem agora No meu colo Tem 10 mil reais, rapaziada Literalmente Essa é a melhor injeção programável Que no mundo, correto? Sim Pode se falar Pode se falar que sim É a mais completa, né? Segura a caixa aí, né? Falei no meu chanqueiro Pô, cuidado Isso aí vale... Nossa, mano Ó Não usou a caixa Que eu preciso tirar a potecapa ainda Só o papelão já vale mil Ó, já veio... Desvalorizou dois mil agora Foi você agora Nossa, velho Meu nada Já veio Foi você Já veio Já veio Mentira Na hora que você puxou Você puxou ali Tudo bem Embuto mais na mão de obra Vai bater do valor Eu embuto na mão de obra Fica mais cara Aí eu desconto Tá certo No final O cara é sincero Essa aqui é a FT600 Tá certo? Da Filtek Ok Comprei lá na RS Performance Se você quiser Tem o link na descrição Porque Mostra pra gente Qual a diferença dela Nossa, tem até um bagunho Tem Você não sabia Pena que é manual, né? Aleijado de merda A gente vai pôr Vai pra aparecer as marchinhas Ó, tem Agarra aqui É pra você carregar Pra você levar no postinho Obrigado, Anderson Dick Ele pensa até nos aleijados Porque assim eu consigo carregar Você viu só? É engraçado, né? Anderson Dick Deixa eu cortar aqui Calma aí Aí você entende a piada, né? Saiu, filho da puta Calma aí, eu só tô cortando aqui Vai cortar minhas pernas, por favor Não sei Então, alívio de pego Nossa, velho Eu vou tomar muito rate Isso aqui é bonito Isso aqui é bonito O que que é isso aí? Aqui é o certificado de garantia O manual O manual dela O manual de instalação Qualquer coisa pra você ler, né? Eu já sei meio que tudo Não tem problema não Ah, não Olha lá O cara é metido assim mesmo Ou é só porque tá no vídeo? É que ele tá lendo isso aí Desde quando você falou Que ia trazer o carro Não Dá 600 é o mesmo manual Para as outras O que muda É que tem mais saída e entrada Só isso, então A diferença é para uma 300 Ah, não, não Mas aí muda processamento Eu digo na Power FT A linha 450 500 e 50 E 600 É o mesmo Seria a mesma coisa Só muda mais a entrada Isso aí Não, mas Eles falaram que a 550 Por exemplo Ela não lia câmbio Não, não lia Só 600 Eu já avisei a galera Que a gente vai ter que conversar, né? Porque tem uma notícia Meio pesada aí Sai como já me ligou A gente vai conversar daqui a pouco Eu digo em questão de hardware É a mesma coisa Para instalar Você é a mesma coisa Quem que é o El? Ele come quem? Nossa, que piadinha ruim, né? Continua Dá licença, Barco Dá câmera aí Eu gravo Você apresenta A partir de agora Mentira, você é um bosta Pô, dá para colocar até foto, não dá? Dá? A gente vai pôr a sua cara Até umas fotos boas Olha o peso dela Olha o peso dela Não tem medo de segurar Quase tá aí Pelo amor de Deus Tem um computador de última geração aí dentro Ué, é tipo Game Boy Vou jogar Pokémon Color Não, como é que era? Game Boy Color Pokémon Yellow, não era? Não lembro qual que é o nome E como a gente programa Quanto, por exemplo, que é para avisar para trocar marchas Essas coisas? Programa tudo Essa aqui deve fazer tudo Ar-condicionado, nitro, turbo Eu vou depois Eu vou perder alguma coisa de painel? Não, porque vai ser ligado separado, né? Separado A gente vai manter tudo original Que é coisa mais linda, né? Se é o painel, né? Exato Tirar o painel é um pecado, né? Por mais que essa FT seja linda Isso aqui para roubar é fácil? Tem que prender, né? Então Não sei se você sabe Mas já me roubaram uma FT Eu tinha uma 500 no meu carro e roubaram Roubaram uma FT? Roubaram uma FT 500 Bom, eu já sei então que eu vou colocar uma escondida Então ou põe escondida ou prende bem O meu era preso bem O cara arrancou o painel e tudo Nossa Deixou o carro na rua, né? É, foda Parei só um pouquinho ali Voltei e já estava cortado tudo Ah, eu já sabia, mano Já sabia O meu carro era conhecido, né? Não tem jeito É O carro dele era um pouco diferente Coloca aí, editor O que é isso aqui? Tem mais cabo, para quê? Isso aqui é o cabo para ligar a FT no computador Só guarda para eu não derrubar, por favor Quer passar, Pro? Não Ah, espera aí Esqueci de falar É zoeira, rapaziada Meu motor está no lugar Esse motor é do Prox A gente nem esqueceu de falar para a galera Todo mundo está achando que... Todo mundo está achando que... A fiel do carro, tá ligado? Vem um pendrivezinho com cordão Para quem? Brinde Você não quer? Tudo bem Não Não veio o pendrive Não veio o pendrive Olha O cara roubando elejado Não, roubando o que? Alguém viu? Você viu alguma coisa? Está filmado Não está não Eu não estou vendo É a sua filmagem contra a minha É E agora? E agora? Velho surdo A gente podia colar na cadeira do Dubb esse aqui, né? Ia ficar da hora O dia de 60% Se você pegar esse número aqui, vira aqui para a tela Se a gente pegar esse número aqui, colocar vezes 10, já dá meu prejuízo Na verdade vezes 100 10, calma 10 daria 6 mil, foi 10 mil só na FT, então seria vezes 100 Caralho, prejuízo está baixo no Civic Olha o chaveirinho É uma mini 600 Caralho, que muito louco Os caras mandam bagulho muito Parabéns Anderson Dick Tem o suporte Vai tomar no cu Não, não, mas isso é só para 600, entendeu? Se você comprar 300, o cara está nem aí Também, né? Eu gastei no Civic No Civic E tem o... A capinha protetora, só Como é que eu estou fazendo tirada? Capinha protetora? Tipo de óculos Ah, tá, tá Só bonitinha Na tela, só para não riscar E é isso Nela, eu não sei porque eu não entendo Por isso que eu estou perguntando Como é que funciona a questão de mapa? Eu quero andar original No dia a dia, eu quero ir para a pista Aí eu... Dá para fazer mais de um mapa Com certeza Mas assim, um mapa bem feito Você não precisaria fazer mais de um mapa É isso que tem esse adendo Mas aí vai do preparador, entendeu? Por exemplo, do câmbio eu precisaria Porque você coloca o câmbio Reduzindo menos Ah não, mas isso tudo vai já no mapa de câmbio No mapa de câmbio da FuelTech Você já consegue fazer a questão de Você está andando de boa Ele vai trocando mais rotuações baixas Você deu uma demanda de TPS Ele começa a ser mais... Ah, no TPS que ele vai regular Se vai reduzir É o que dá Ou se vai esticar a marcha Você consegue fazer tudo isso O bom da 600 é isso Você consegue configurar tudo do câmbio Pelo preço Essa pão deveria fazer café Ronda 600 vem quantos cavalos? Eu não entendi Ele fala português? Você não entendeu? Você entendeu? Quantos cavalos vem no botão desse troço aí no carro? Eu vou perguntar de novo Quantos cavalos ganham essa... Não tem mais zoeira Eu só não entendi mesmo Eu estou fazendo a pergunta Quantos cavalos ganham isso? Isso aí não dá cavalos? Você disse que você pegar um carro original e pôr uma FuelTech? 5 Você ganha um pouco de cavalaria Mas depende muito do carro, do motor, do acerto Só de colocar a FuelTech você ganha já potência Tecnicamente Porque você consegue fazer um mapa mais agressivo Vamos dizer assim Do que o mapa original do carro Respondido? Você é idiota, né? Não, cara Eu não estou zoando você É que o cara não sabe explicar A pergunta foi simples Botando isso Quantos cavalos ganham o carro? Pronto Ele falou Civic 600 Não, Civic 600 não Eu falei quanto Foi sim, editor Foi sim Rápido, o Honda 600 vem quantos cavalos? Ok Agora Ô, Frois Preciso que você participe Pô, rapaziada Como vocês perceberam É outro dia Aquele dia a gente acabou perdendo o vídeo Da continuação do bate-papo aqui Mas voltamos aqui na oficina Na Twitch 99 Já falei mais uma vez Segue eles lá embaixo E agora já faz isso Quantos dias que o carro está aqui? Que lixo das massuras, né? Não é beleza Tá Não dá Como que eu vou entrar? Tira as coisas, né? Então eu tirei Vai, eu vou fazer de novo Apaga Apaga O Editor, não apaga Deixa assim Vamos fazer direito agora Pera aí Bom, rapaziada Como vocês perceberam Aqui é outro dia A gente acabou perdendo a gravação Daquele dia A gente veio aqui Refazer a parte Onde o Frois Vai explicar pra gente Que a gente está com alguma dificuldade Ainda da FuelTech A gente vai descobrir Na marra E a parte boa É que o cu seco Só porque a gente começou a gravar Ele foi trabalhar Porque ele não estava fazendo nada Até agora E ele criou Colocou um monte de coisa no meu carro Ô, você? Tô tirando a música Pra mudar de direitos autorais Como é isso? O Frois Explica pra galera aí Qual a parte Difícil aí Que a gente Encontrou da FuelTech Que até o pessoal da 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 FuelTech Tá ajudando a gente Pra ver se vai fazer a letra do câmbio Se não vai É A parte mais difícil A parte mais difícil É que eu não mijei, Viário Preciso mijar Sério, pausa aí Sério mesmo Bom, agora 500ml mais leve Vamos lá Essa aí, cara Pode rir Qual que Que assim Eu não sei em qual parte Que a gente já falou Na semana passada ou não Mas Aqui na Trust Vai fazer a suspensão Mas não agora Você vai pintar a roda Você vai pintar o para-choque novo Grade nova Aí tem que colocar o farol de milha Mas essa parte é mais tranquila E a parte mais fácil É a FuelTech Com certeza Todo mundo sabe O corpo falou que Meia horinha Meia hora tá pronto o carro Beleza É, consegui fazer a roda É pastel? Bom A gente sabe que tá com uma dificuldade A gente ainda não sabe Se a FuelTech vai conseguir ler Ou não o câmbio, né Isso Que aí todo mundo achava que sim Só que Na hora do vamos ver Acabou surgindo novas novidades Conte aí, por favor A gente tá estudando bastante O esquema elétrico O problema é que O esquema elétrico Desse câmbio Em específico Não está fácil Disponível na internet Como os demais carros Então tipo A gente tá estudando Bastante essa parte De Elétrica O Coco tá até ali Com o Note Tipo Caçando Tudo que ele consegue Porque Além disso A alavanca Do Niu Vai ter que ser substituída Aquele esquema que eu te falei Tem mais quatro marchas No câmbio do acorde E essa do Niu Tem duas Então Isso também De uma Atrapalhadinha Porque a gente Viu ali Achou que era só D e S A gente descobriu Que tem mais quatro marchas Talvez por isso Até que não tava engatando Na West Que o cabo Que o cabo não puxava A seletora Da forma correta Não sei A gente não chegou Nessa parte ainda E Essa é a maior dificuldade De saber o funcionamento Do câmbio Pra saber se a Fulltech Tem Como gerenciá-lo Junto com O motor Senão a gente vai ter que Apelar Pro jeito mais simples Só que ele vai ficar Com o câmbio automático Original As trocas originais Seria funcionar o câmbio Na central Do câmbio E o motor Pela Fulltech Era exatamente isso Que eu não queria Por isso que eu peguei O meu FT-600 Se não a gente pegava O motor 450 Já gerenciava tranquilo Então é essa parte De estudo Que tá sendo mais Demorado assim Pra gente saber realmente Porque isso depende de tudo A forma como vai ser montado Chicote Saídas E outra né O chicote A saída Assim vai pra né Turbo Metro Sim Se a gente colocar ou não Mas Tem ar-condicionado Controle de estabilidade Tem 500 coisas Pra se ligar Então Tem que saber Certinho Como vai ser o funcionamento Do câmbio Pra poder fazer o chicote Da forma correta Eu vou fazer assim ó Vai lá embaixo e comenta Quem vai andar primeiro Eu ou o Civic Vamos ver quem vai acertar Essa aposta Eu Aposto em mim Mas tô ok E aí Nessas É que mal deu tempo né Porque já chegamos aqui No final do dia Mas O que a gente já fez Pelo menos desmontar ali Eu sei que já desmontou né A gente tá desmontando tudo Pra saber onde vai passar o chicote Que a gente vai fazer um air intake leve Esconder a maior fiação Que a gente conseguir Bateria Módulo A gente vai tirar do cofre Pra deixar exatamente O câmbio automático Em evidência Pra você conseguir Mostrar Mostrar melhor Entendeu Então assim Mas essa parte Que a gente tá fazendo Estudando onde vai passar Tudo certinho Pra não dar conflito Com a instalação Da Fulltech É assim Eu já percebi Que Na verdade a gente Quando começou a gravar Esse vídeo Na semana passada A gente já sabia Que ia ter um pouco De problema Então já comecei A procurar outro carro Literalmente Já estou na busca De outro carro Porque Esse aqui A gente sabe Que vai ser As atualizações E tal Mas Tá perto Só que É uma coisa chata Tipo Eu não quero Andar no módulo original Que Se for pra andar Eu vou ter que andar Com 350 cavalos Pra andar com Um carro de 250 cavalos 300 cavalos Do lado Porque senão Vou tomar pau Sim E aí É assim Beleza Ainda assim É o Civic SE É um tesão De carro Mas Quem vai pro México Sabe O legal É você ter um carro Mais fraco E dar pau Nos mais fortes Não você ter um carro Mais forte E tomar pau Nos mais fracos Né Essa é a graça toda E aí E sabe o que é o bom Rapaziada É que eu não sou mecânico Então o cu O deles Que tá entrando Toda piroga Ô Cusê Só queria deixar registrado Que eu te amo Viu Mais do que a mana Pode estar tranquilo Você achou Que o seu relacionamento Era longo É que você não vê A manutenção Nesse carro Você vai casar Com a mana E vai estar junto Eu vou continuar Com o casamento Será Que liga Sim Porque se quebrar Você vai ter que arrumar Junto Você e o Frois Tá de boa Mas mano Obrigado pela força Que vocês estão dando A gente vai seguir As atualizações Essa semana Eu vou ter que voltar De novo Pra gravar de novo A gente vai pintar As rodas do OSI Então a gente vai Vim aqui gravar Você vai pintar aqui mesmo Ou você vai mandar pintar Eu tô só esperando Sair esse carro E pra organizar É só me avisar Tipo Ah eu acho que amanhã Aí eu venho pra cá Você faz o churrasco E a gente Ah a gente vai assar Uma carninha amanhã Ah caramba É que sobrou de ontem né Porque ontem a gente tava trabalhando É Os caras vieram churrasco Não me chamaram Beleza Obrigado Eu não tenho nada a ver A oficina não é minha Fala com ele Ele que fez churrasco E eu não fiz nada Eu tava ali pelo pano Você quer ver Não é à toa que Ele nem me chamou Quem me chamou foi o Borsato O Borsato falou Provação é só uma carne aqui Se quiser colar Ele tá tipo Bahia Tá igualzinho Bahia Tá tipo Bahia Beleza Não vou nem zoar Então provavelmente A próxima atualização Do Civic Vai ser daqui Mas não vai ser Da parte de motor Já vai ser das novas cores Da roda Então quem quiser assistir Segue O para-choque A gente vai ter que deixar Pra outra semana Pra eu poder gravar Que eu gero mais conteúdo Eu ganho mais AdSense E é isso mano Se tá Assim Como eu disse né Tinha dado A gente tinha descoberto Outro problema Que a gente sabe Que como que dá Pra resolver Mas a gente quer resolver De uma forma boa Pro carro ter desempenho Se eu tiver que andar Com 350 cavalos Pra dar pau Em carro de 300 250 Foda-se Eu vou Só que aí eu vou ter que montar Um outro carro Pra performance Esse vai ter que ser Um carro mais fraco Pra poder curtir Mas se você quer montar Um carro pra performance Tem que ser manual né Corte Tramute Esse malto tá me tirando É não velho Eu vou quebrar ele no murro É que normalmente manual A gente só joga fora Ou automática A gente só joga fora Os câmbio É uma humilhação Que eu não É isso então rapaziada Aqui mais ou menos Ah sei lá Esse vídeo tá saindo hoje É? Segunda Esse vídeo tá saindo na terça Provavelmente na quarta-feira A gente vai vir aqui pintar Quinta mais ou menos Então entre quinta e sexta-feira Deve tá saindo o vídeo Da nova cor Da roda do SI Vai ficar bonita Comenta lá embaixo Não, a rosa choque é tu caralho Eu acho que ainda é verde Vai alterar a cor de pincel? Dá pra fazer junto com Com a pintura das rodas Ela original é prata Por que que tá vermelha? O cara pintou? Ele nem desmontou Porque tá pintado até Umas coisinhas Não, mas não sei se eu pintaria não Se eu pintasse fosse Eu ia voltar pra prata Não, dá pra fazer Eu acho mais bonito do que Do que pintar Eu acho da hora A pinça Com cor Quando é pinça Quando você tá com uma Will Wood Quando você tá com uma Brenda Quando você tá com alguma Mesmo que seja tipo Tá ligado? Pelo menos um up de freio Você colocou tipo igual a galera Coloca normalmente da SRV Não é? A pinça da SRV No SRV A pinça da SRV E nesses carros E é maior Uma pinça maior Uma pinça maior Aí você coloca uma pinça maior Faz sentido Você querer chamar a atenção Mas não tipo É Pintar Tipo pinta retrovisor pra mim Sei lá Se quiser eu compro aquelas capinhas DUB Ah vai tomar no cu Tamo junto rapaziada Até amanhã Muito obrigado Beijo do Tecra Tchau